Desde quando eu era criança, eu sempre me interessei para saber como as coisas funcionavam, sempre gostei de desmontar as coisas, brinquei para ver como que funcionava. Eu, nessa de procurar uma profissão, acabei conhecendo a mecânica, sem de início muito interesse, mas quando eu conheci, eu apaixonei, porque era tudo aquilo e eu revivi toda aquela minha infância de descobrir como as coisas funcionam, de poder montar coisas e entender as coisas melhor. Confesso que há dois, três meses atrás eu não sabia nem o que era a parquetur, mas eu comecei a conversar com meu pai, buscar novos ares, uma nova profissão. Ele me falou da parquetur, das ferramentas, e eu estava procurando um curso, conheci a escola parquetur, procurei, tinha tanto Belo Horizonte quanto São Paulo, e eu imaginei, queria vir para aqui de São Paulo, porque eu fiz algumas pesquisas. Eu nasci em Montes Claros, Minas Gerais, e o mercado lá de bicicletas, assim, tem muita gente que mexe, mas não é algo que muitas pessoas têm qualificação. É um lugar que você vê muitas pessoas mexendo, porque já mexem em bicicletas antigas, e foram se aventurar nessa mountain bike por ser um ciclista, mas há pouca profissionalização lá. Olha, eu esperava ser muito mais tranquilo, imagina, as bicicletas lá devem ser todas muito bem reguladas, eu não vou ter uma dificuldade, mas eu vi o tanto que eles buscam te fazer aprender. Eles colocam para você pensar, eu achei muito interessante isso, enquanto todos os professores que eu tive contato me incentivaram a pensar, a agir, a buscar o conhecimento de como desenvolver aquele processo, e não apenas entregando as coisas, isso para mim foi o mais legal. Mostra que a gente tem que buscar profissionalização, que bicicleta é uma coisa bem séria, mecânica é uma coisa bem séria, no jeitinho que a gente faz, é algo buscando a excelência para o cliente, para ele ter uma ótima experiência durante o seu ciclismo. Eu acredito que tem muita gente que não vem, achando, pelo que eu falei, que acredita, que eles te entregam muito tranquilamente, que não é tão aprofundado, eu acredito que é muito importante se profissionalizar. Tudo o que eu vi aqui foi muitas bicicletas diferentes, eu vi o tanto que as coisas estão evoluindo e o quão diferentes são. Eu acredito que todo mundo tem que se profissionalizar, seja para virar um mecânico ou para pedalar.